Ainda na BR-116, entre Vila Nova e São Pedro do Havaí, outro acidente foi registrado. É isso aí, ó. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle de um carro e saiu da pista, bateu em algumas árvores e caiu numa ribanceira. Onde foi parar? Olha lá. Cinco pessoas estavam dentro do veículo, sendo que quatro foram retiradas por pessoas que transitavam pela rodovia, mas uma ainda estava dentro do automóvel. Ela estava consciente, mas apresentava ferimentos. Os bombeiros utilizaram o desencarcerador, que na verdade é um alicate de corte, que corta o carro todo para tentar tirar a vítima. A equipe médica do SAMU compareceu ao local e realizou o atendimento às vítimas. Foram medicadas e todas conduzidas à emergência do Hospital César Leite. Que coisa, né, gente? É um perigo, né? É um perigo. É um perigo. É um perigo. É um perigo.